Música Tico, toque de cabeça, João Rocha, lindo lance do João Rocha, perna esquerda batida, gol, João Rocha O belo gol da portuguesa Lundinense, saiu da marcação de dois, Tico, tentou sair da marcação, Diego prensou, sobrou Rocha, golaço E que golaço do Rocha, na furguilha João Rocha, João Rocha, vai pra cima, passou por um, por dois, tocou golaço, gol João Rocha faz bela jogada, embate de direita, de fora da área Música Tico, escapa pela esquerda, faz o cruzamento na medida, João Rocha, golaço, defende na sobra, a chegada Tocou no meio, tocou errado, a chegada do Tico, deixou pro Rocha, saiu o goleiro, é gol Gol Caiu a Alemanha, levou vantagem, olha o João Rocha no giro, a defesa Aí caiu pra cobrança do escanteio, aí levantamento, olha a sobra, o João chegou, Leandro Quase, quase Olha, tá valendo o segundo árbitro, olha o levantamento, chegou ali o Rocha, gol, Rocha novamente Chegando a portuguesa pela direita, Alemanha, olha que lançamento pro Janssen, goleiro, ele E aí E aí João Rocha, lançamento pro Alemanha, olha o Alemanha, saiu da marcação Alemanha, pancada Saiu errado, quase, quase de abenço Saiu errado, quase, quase de abenço A defesa do Caol A defesa do Caol, hein A tentativa do Alã, perdeu, chegou o Rocha, falta Falta! Legendas por TIAGO ANDERSON